Fala galera, fala família, Monster, beleza? Então, pra quem não me conhece, Fernando Oliveira, Canil, R.O., MBK Galera, terno ou terno, tá com um manto sagrado aí, ó Com... Ó, e pra moleque! Ó, esse moleque tira onda, pô Moleque é bonita, pô Tá pra, tô falando é esse aqui da camisa, não é o cachorro não É, né, cão? Ó Conca não Vou soltar a vinheta aí E a gente segue com o vídeo, então Roda a vinheta Rapaz, fiquei um dia fora, rapaz, vou te falar, hein, mano Demorou a mão um pouco, esse cara entra no meu lugar, rapaz Tá dormindo dentro de casa, tá com roupinha, tá com não sei o quê Se duvidar, deve estar com as vinhas pintadas e tudo, se miséria, deixa eu ver Rapaz, você tá abusado mesmo, hein, cara Se dizer, hein Aí, ó Quem tá dando essa mordomia pra ele Ah, pô, tô ficando... Tô ficando ultrapassado Eu tô ultrapassado Eu tô ultrapassado Nha, boneca Nha, bonecone Ela tá voinando? Pra nada Aí, ó, filha do congue Minhada muito bonita, galera Rapaz, essa é a melhor e maior cadela que eu já tive aqui no canil e tenho hoje Os filhotes dela tá mutante Quantos dias? Cinco Eu pensei que tivesse mais Quatro dias Aí, isso aí veio fenótipo do congue purinho, ó Só que com mistura do venon, né Com tricola Cara, lilacão Lindo, lindo Ó a cabeça Meu amigo, aí vai ficar algum pra casa Com certeza Foram poucos Três fêmeas e dois machos Três fêmeas e dois machos Um não tá disponível Tudo lilac, né Saiu alguma amarela? Não, saiu tudo da cor do pai Lilac Ah, esse aí é amarelo Esse é amarelo Esse é o da cor dela Cara, lindo demais, galera Bom Galera, tem uma ninhada A ninhada aqui tá muito top Levanta aí, mano Cara, esse cachorro vai ser muito cabeçudo e muito frentudo Olha isso, velho Ó Então, neto do congue ali direto Era a ninhada que eu tava esperando um tempão Cruzar a luxúria Cara, a luxúria teve seis filhotes Infelizmente um Unzinho nasceu muito debilitado E ela não deu conta Pô, a cadela é muito grande, cara Muito exagerada Eu acho até que ela deitou em cima E bom E não resistiu Então ficaram cinco filhotes Mas, cara Ninhada de seis Uma ninhada normal Topzinha, tudo homogênea Bom Aí teve os destaques, né Alguns nasceram do mesmo tamanho Alguns agora se destacaram Cresceram muito Mas, cara Só filhote top E essa linhada aí É uma das que eu mais esperava, né Fazer o cruzamento Do sangue do congue com o veno, né Então eu peguei a filha do congue Cara, a filha do congue é muito top Muito top, né E joguei no veno Então, saiu aquilo que eu queria Infelizmente não saiu o tricola Acredito eu Tenho que esperar Crescer um pouquinho mais E... Mas agora tem o jeito de tricola Então eu posso voltar no congue, né E aí, quem sabe De repente sair tricola Ou voltar no veno, né Agora eu tô com outra ninhadazinha aqui também, galera Que é filhote de tricola Deixa eu entrar no caninho aqui Porque a cadela A cadela não me conhece, né Na verdade ela saiu daqui Ela é a sobrinha do congue Na verdade ela é filha da irmã do congue Com o veno A tempestade Irmã do congue de ninhada Na mesma ninhada que o congue saiu Saiu a tempestade Aí nós cruzamos a tempestade No... Ah, cara Até aí é... Tem uma tempestade com o new iron Tem uma tempestade com o veno Aí, bom Saiu essa cadela Que é o veno com a tempestade A filha do congue Irmã do congue E agora nós cruzamos ela de volta no pai Aí nasceu... Cara, a maioria é tricola A maioria A maioria é tricola E a ninhada tem... Quatro vezes berzila Uma vez new iron Asla Gotenks Venom Tempestade E a cadelinha... Como é que é o nome da cadela, amor? Maia Na verdade é de um cliente Cruzou fora E bom Eu vou dizer A minha colega provavelmente vai estar olhando do outro lado A ninhada não é minha Eu tenho direito a filhote de primeira escolha Porque ele utilizou o veno como ferramenta pra... Não pagou cobertura Foi coberta pra... Negociado em filhote Então eu tenho as primeiras escolhas Conforme eu acordei com ele Mas bom Nasceram 14 filhotes, cara Infelizmente um... A mãe deitou e desmagou Com 20 e poucos dias Deitou em cima O cachorro estourou ele todinho Mas também 14 filhotes, cara Deu a maior sorte de vingar os 14 E agora com 21 dias Quantos dias, irmão? 21, né? 21 22 22 Mas... É... Quanto tempo que o cachorrinho morreu? Tem dois dias? Foi ontem? Ontem, então É Dois dias hoje Sábado Hoje é segunda Então... A mãe Infelizmente deitou em cima E aí quando ela foi ver O cachorro mal Começou a ficar mal, mal Agonizando, agonizando Começou a botar sangue pelo nariz Quando viu Pô Aí 52 Deitou em cima Porque ele cresceu normal Enfim, cara Muito filhote A cadela é nova Primeira ninhada dela E tem 13 filhotes ali A maioria é tricolo A ninhada é muito top Com todo esse sangue aí Que eu falei Que é o sangue da minha vida É o sangue do meu Do desejo que eu sempre tive aqui no canil E hoje eu consegui juntar E jogar essa cadela Que foi produção minha Nesse dog Bom, a gente sabe que a cadela Com 14 filhotes Vai estar bem debilitada Então eu vou estar botando A fotozinha dela aqui Ela é bem novinha Foi Foi a última ninhada Da tempestade Mô, ela é a última ninhada Da tempestade, né? É A tempestade primeiro cruzou no No New Iron E depois no Veno Então essa ninhada Essa cadela aí deve ter Ela tem um ano já? Já, sei Mas não Eu acho que não tem não Ela foi a última ninhada Da tempestade É Tá Então Ela tem um ano Cadela nova Novinha Então Vou botar aqui na foto Ainda vai desenvolver muito Vai desenvolver até Sei lá Seus dois, três anos Mas mesmo assim Já dá pra ver Que é uma cadela o aço E agora voltou Voltou no pai Trazendo os tricolos aí E bom O que eu queria falar É Muito filhote, né? Treze cachorros Agora mais cinco lá Eu acredito que o colega lá Não vai querer Que ficar pedindo muito caro também Porque tem muito cachorro E cachorro começa a ficar mais velho E aí acaba Ficando difícil Pra poder enviar Pra outros lugares Fora do Rio de Janeiro Fora do Do Rio de Janeiro Fica um pouco mais difícil O taxidog fica mais caro Mas bom Os preços estão bem bacanas Tricola com preço normal Ou até melhor Então você que tá do outro lado aí Que tiver interesse aí Dos tricólogos E toda essa genética aí A Berzila quatro vezes Niuário O Asla Bom Meu irmão Aí tem o sangue do Cone Tem É só entrar em contato Deixa eu mostrar a ninhada Pra vocês aqui Fui! Galera Tá aí a ninhada tricola Aqui Três trichocolates Tem quatro na realidade É quatro Tem mais umzinha ali Porque não dá pra pegar todo mundo Né? Cara, a ninhada de quatorze filhotes Bom Estão aqui Eles ficam com a mãe E aí Pra mamar Depois coloca aqui Pra eles poderem Não ser esmagados Porque a gente tem medo Né? Então cara A ninhada é muito bonita Ó Tricola Né? Esse aqui são os trilac Tem mais ali Tem mais uns dois aí É Tem mais dois São quatro trilac Quatro trichocolates Aí bom Estão muito bonitinhos Né? São novos Vinte e poucos dias Tem os da cor sólida também Que estão muito bonitos É, tem cor sólida também Cara, tá bonito demais É Olha isso Pois E esse desenho de cabeça aí É o desenho do Do nivário lá A berzila Bom Esses cachorros vão ficar bem alto Bem bonito Né? A expressão A cadela é muito bonita Cara Eu vi a cadela agora Muito bonita Por mais que ela esteja muito magra Quatorze filhotes Mas ela é muito bonita Daria até pra mostrar Só que eu fiquei com medo De entrar aqui Ela tem a cara igualzinha do velho Como eu já tô muito tempo Longe de casa Eu cheguei de folga agora Eu não vou arriscar De entrar aqui Com o filhote dela E ela me morder Bom Cara Muito bonito mesmo Ó Tricolo Trichocolate Tanta oportunidade aí Muito filhote aí Vai ter pressão aí Só entrar em contato Beleza? Não vou estender muito vídeo não Galera O vídeo de hoje é esse Vou atualizar vocês aí Daqui uns dez diazinhos A gente faz outro vídeo aí Ou daqui uma semana melhor Vou fazer outro vídeo Vocês vão ver aí a evolução Eles foram ver me fugado agora Com vinte dias Vinte e um dias É diferente de um dia Então eles foram ver me fugado agora Vamos ver se eu ver me fugado Mais daqui eu não sei quantos dias E antes de ir embora De ir novamente Já vai com a vacina A vacina importada Pedigree, BC Bom Com toda essa genética Que eu já contei Então é isso Para você que tem interesse aí E quer ter um sangue desse Na sua genética Garantia Bom galera Eu gosto de falar o seguinte Muita gente fala Caramba Eu gasto aí um cachorro Sei lá Dois, três mil reais E aí Se acontecer alguma coisa Na viagem Ou até O cachorro chega aqui em casa Muito novinho E Porra Tem pessoas que não tem cuidado E o que acontece se ele morrer Bom Se ele morrer Você entra em contato comigo Que eu não vou deixar Um cliente desamparado Triste Porra Com um baita Um investimento desse Que pra mim Ou pra outros aí Pode Dois mil Não vai mudar a minha vida Mas Pode ser Fazer uma diferença danada Na vida de muitos aí Então o cara que investe isso aí De repente juntou um dinheiro Coisa e tal Aconteceu qualquer coisinha Pode ligar O que mais a gente tem É cachorro no canil aí Disponível Olha lá Baronesa lá Linda Então A gente nunca perde negócio Nunca perde amigo Então Se acontecer qualquer coisa Aqui tem garantia Falou Não tem conversa fiada Bele Agora você tem que cuidar do cachorro aí Se o cachorro for atropelado Não adianta me ligar não Que eu vou ficar É puta Beleza Então galera Mais um forte abraço a todos Fiquem todos com Deus E ó Tamo junto Tamo junto Fui